Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro libera 20 bilhões de reais para vacinar os brasileiros contra a Covid. O dinheiro será para comprar vacinas, material e apoiar a logística. E as empresas aéreas vão transportar de graça as doses. O acordo foi fechado com o Ministério da Saúde. E veja também, 300 mil empresas podem renegociar dívidas com os fundos regionais de financiamento. Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde e empresas aéreas brasileiras fecharam um acordo para transportar de graça as vacinas contra a Covid-19. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente sobre esse assunto é Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha Renata, o acordo foi fechado nesta quinta-feira entre o governo brasileiro e a Associação Brasileira de empresas aéreas e a ação prevê apoio logístico para levar vacinas e insumos para os estados e municípios. A intenção, Renata, é realmente acelerar o processo de vacinação assim que as vacinas forem devidamente certificadas, aprovadas pela Anvisa. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já garantiu 300 milhões de doses da vacina em vários acordos, inclusive com o consórcio mundial COVAX Facility, também com a Fundação Oswaldo Cruz, AstraZeneca e com as outras farmacêuticas como a Janssen e a Pfizer. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz, Renata, ela vai ter capacidade de produzir outras 110 milhões de vacinas no segundo semestre do ano que vem, a partir de um acordo que prevê transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a AstraZeneca. Renata? Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais para a aquisição de vacinas contra a Covid. Os recursos também serão utilizados para custear a campanha de vacinação em todo o Brasil, que envolve logística e material. A assinatura da medida provisória aconteceu durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, no Palácio do Planalto. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a intenção é que a vacina, assim que for autorizada, chegue de forma rápida aos brasileiros. Então, logo, tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todos no Brasil, de forma gratuita e voluntária. Em uma sessão remota no Senado, o ministro da Saúde informou que três grandes laboratórios vão disponibilizar a vacina ao Brasil em janeiro. Nós estamos falando de 500 mil doses da Pfizer em janeiro, 9 milhões de doses do Butantan em janeiro e 15 milhões de doses da AstraZeneca em janeiro. Se nós somarmos esses três números, nós vamos ter 24 milhões e 700 mil doses em janeiro. O ministro destacou ainda que o consórcio COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial de Saúde e que tem a participação do Brasil, deve disponibilizar doses de vacinas de outros laboratórios, assim que forem aprovadas para o uso. Além da vacina, os 20 bilhões de reais vão servir para comprar seringas, agulhas, custear a logística e todos os outros gastos necessários para imunizar toda a população. Embora a MP tenha sido enviada ao Legislativo por se tratar de crédito extraordinário, os recursos já estão disponíveis para o Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, nenhum laboratório entrou com pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 na Anvisa. E nesta quinta-feira, Gilson Machado tomou posse como ministro do Turismo. Na cerimônia, lembrou a importância do setor na recuperação econômica do país. Todos os anos, cerca de 11 milhões de brasileiros saem do país para fazer turismo no exterior e cerca de 6 milhões e meio de estrangeiros visitam o Brasil. Um saldo negativo que o Ministério do Turismo quer mudar. Incentivar o brasileiro a viajar e gastar aqui mesmo e conhecer as inúmeras belezas do país é uma das metas do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, que tomou posse em cerimônia no Palácio do Planalto. Somos hoje um país da América Latina que tem o maior potencial de crescimento e a menor velocidade de retomada de crescimento. E o turismo, para isso, tem um papel importantíssimo. Ao defender o turismo como motor para a retomada do crescimento da economia, Gilson Machado fez um apelo a governadores e prefeitos em relação às medidas contra o coronavírus. Ele pediu para que não sejam totalmente fechados o comércio e os serviços para não prejudicar o turismo que emprega tanta gente no país. O novo ministro também defendeu o turismo de inclusão para que o visitante com alguma deficiência ou idoso tenha mais facilidade de se locomover nos pontos turísticos. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou que o turismo é fundamental para a economia brasileira e voltou a defender a ideia de transformar a região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em uma espécie de caribe brasileiro. É dinheiro para nós, recursos para nós. Os municípios ali de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, vai lucrar com isso. Ao assumir o ministério, Gilson Machado deixa o comando da Embratur. O cargo de diretor-presidente passa a ser ocupado por Carlos Alberto Gomes de Brito. 300 mil empresas podem quitar ou renegociar dívidas com os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e de investimentos da Amazônia e do Nordeste. Duas medidas provisórias para esse apoio ao setor produtivo foram assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira em Porto Seguro, na Bahia. Esses fundos são instrumentos de estímulo do desenvolvimento regional. O total de dívidas acumuladas nos cinco fundos passa dos 58 bilhões de reais. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, esse era um pedido antigo dos empresários do Norte e do Nordeste. Quase 30 anos. Um assunto que vivia pelas gavetas, pelos birões da vida. E a gente tem, nessa oportunidade de hoje, a oportunidade de renascer essas empresas. Cerca de 300 mil empresas poderão renegociar as dívidas em até sete anos, com descontos de até 85%. Quase 80% dessas dívidas, esses 300 mil devedores, na área do comércio, na área da indústria, na área da agricultura, devem em torno de 20 mil reais. Com as condições dadas, a dívida histórica, a crescita de juros, se for negociada em 120 meses, será em torno de 9 mil, o que significará uma prestação de menos de 80 reais por mês. O presidente Jair Bolsonaro disse que o objetivo é dar condições para o setor produtivo se desenvolver, sem os entraves da burocracia. E o que nós buscamos o tempo todo é facilitar a vida de quem produz. Jamais criaremos dificuldade para vender facilidade. As coisas não são fáceis, mas quando se quer fazê-las, você as faz. E hoje, às 10 da manhã, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participa da formatura de 485 novos soldados da Polícia Militar. A TV Brasil vai mostrar esse evento ao vivo para você. Uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê a expansão da internet no Brasil. O serviço será financiado pelo FUSTE, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, e deve beneficiar agricultores familiares, escolas públicas e a população de baixa renda. Com o FUSTE, que eram recursos que iriam para compra de orelhões, para telefonia fixa, e já investimentos que hoje não fazem mais sentido, esses recursos irão agora para levar internet para quem não tem. Para levar internet para o homem do campo, conectividade rural, levar telefonia para as regiões mais remotas. Outra lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana foi a que promove incentivos à internet das coisas, a partir da eliminação de impostos sobre sistemas de comunicação. Com a desoneração, a expectativa é atrair investimentos e gerar empregos. A internet das coisas, o IoT, vai fazer com que o país, o nosso Brasil, seja um grande competidor no mercado global de internet das coisas. Nós conseguiremos com isso gerar mais de 10 milhões de empregos só no nosso país. Uma das mais importantes rodovias entre Minas Gerais e a Bahia, a BR-367, vai receber asfalto depois de anos de reivindicação de quem passa por ali. O trecho pavimentado deve atender principalmente o Vale do Jequitinhonha. O início das obras foi anunciado nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. No calor, é poeira a perder de vista. Na chuva, a lama é companheira inevitável. E numa combinação de buraco e curva fechada, o estrago foi certeiro para o seu Pedro. De repente, apareceu esse buraco no meio da pista aqui, ó. Eu bati dentro do buraco, descontrolei e a carreta tombou. Sufoco é a palavra que melhor define quem precisa sair de Minas Gerais, rumo ao litoral sul da Bahia, pela BR-367. Direto, 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 acidente, um em cima do outro. Porque sem sinalização. Muito buraco, carro quebra direto, dou socorro aqui direto a estrada, sempre quebrando. Eu não consigo passar nem de 20 km por hora nessa carreta aqui, né? Esses problemas antigos estão mais próximos de acabar com as obras de pavimentação de 61 km da rodovia, anunciadas nesta quinta-feira. O trecho vai desde o quilômetro zero, em Salto da Divisa, até o quilômetro 61, no município de Jacinto. O asfalto deve atender principalmente a região do Vale do Jequitinhonha, cortada pela rodovia. Com investimento de 157 milhões de reais, o governo pretende entregar a pavimentação da BR-367 em dois anos. Durante a realização da obra, devem ser gerados cerca de 400 empregos. A produção agrícola saindo daqui para os portos do sul da Bahia, imagina esse fluxo de pessoas. Estamos trazendo para cá cidadania, estamos trazendo para cá desenvolvimento, induzindo desenvolvimento, induzindo atividade. No lançamento da pedra fundamental que marca o início das obras, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que a pavimentação atende a uma reivindicação antiga da população mineira. Essa obra, 367, chega em boa hora. Há muito ela foi prometida e, lamentavelmente, a obra não chegou aqui e agora vai chegar em nosso governo. Com a pandemia do novo coronavírus, as Olimpíadas, que seriam este ano, foram adiadas. Mesmo assim, atletas brasileiros continuam recebendo o Bolsa Pódio, um patrocínio do governo federal a atletas de alto rendimento que têm chances de medalha em Tóquio no ano que vem. Mais de 270 atletas recebem esse benefício. O Bolsa Pódio é uma ajuda para que esportistas de alto rendimento continuem treinando. Edênia é tetracampeã mundial de natação paralímpica e uma das contempladas com o Bolsa Pódio. Isso traz um pouco mais de tranquilidade num ano tão atípico para a gente, um ano com pandemia. Então, eu acredito que seja um dos projetos mais importantes que a gente tenha na atualidade para continuar em alto nível. São 274 atletas beneficiados pelo Bolsa Pódio. Eles estão entre os 20 melhores do mundo e recebem entre 5 e 15 mil reais por mês. A categoria foi criada em 2013 para patrocinar atletas com potencial real de ganhar medalhas e disputar as finais olímpicas. De lá para cá, já foram pagos 1.780 benefícios. E há um salto no número de patrocínios oferecidos entre o ciclo Rio 2016, que contemplou 324 atletas para o ciclo Tóquio 2021, que atende 450 esportistas. O ciclo para Rio 2016 e o ciclo agora para Tóquio 2021 aumentou e muito o número de atletas entre os 20 maiores do mundo. É o esporte do Brasil crescendo no alto rendimento. O Brasil em dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, tem transmissão ao vivo aqui na TV Brasil, da participação do presidente Jair Bolsonaro na formatura de novos policiais militares direto do Rio de Janeiro. A gente se vê então daqui a pouquinho. Uma ótima sexta-feira para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.